E aí, gente, bom dia. Vamos começar mais um dia de pescaria. Ontem rendeu bom, hein? Vamos ver se hoje rende também. Solzinho. Danado de até alto. E aí, gente, vamos começar mais um dia de pescaria. Ah, não. E aí, o senhor queria pegar uma traíra? Traíra, não. O que é isso? Diz que é margarida. Nunca vi. Eita. Ah, eu acho que parece tucunaré. É, mas parece, pensa aí. Olha aqui, pessoal. Vamos ver como é que é. Olha, pintinha. Chique. Chique, chique. Não pode soltar primeiro, hein? Então não solta. Já soltou. E aí, galera, ó. Tamo aqui no meio do despragadão. Olha aí pra você ver. Tava batendo um isquinho ali naquele fundo ali, na rasura. Não é nada. Sujeira danada lá. Achei que ia sair uns peixes. Nada. Então a ilha aqui, ó. Perde o bairro d'água aqui. Vamos bater ali naquela ilha. Aqui, ó. Pra ali o bichado. Ali vira. Ó, a serra lá, ó. Tem mais bonito, ó. Vamos bater um isquinho ali, ó. Perde aqui os pau ali, que ali é lugar disso. Olha lá, ó. Meu pai, mas o de mim, vem ali. Estava lá pro fundo, lá. Ó, peguei um. Pequenininho demais. Aô, danada. E aí, galera. Ó, danada aí. Pô, o bicho aqui, né? Aí, ó. Já pegou na minha calça. Quietinho. Pode nós tirar o... Soltar o C. Aí, meu povo. Olha o Paquinha, pequenininho. Soltar aí, né? Aí, ó. O Soltar. Meu bem. Paquinha? É. Aí, o que é artificial? É quase maior do que ele. Ó, a serra lá. Que tamanho. Pegando uma carona aqui. Porque não é fácil, né? É mais tremendo essa ventania, né? Na beirada ali. Vira e mora. Tá passando essas estraiadas aí. Olha o tamanhozinho. Não tem mais. Pegou maior. Ó, homem. Quando é feliz. O pé aí tá lindo. É como a... Como é que é que é o nome? Margarida. Margarida. Só ele que sabe que o peixe é isso. Ah, escapuliu. Foi embora o bicho. Ficou só a isca agarrada ali no fundo da garracheta. Ah, escapuliu. Ah, escapuliu. Ah, ó. Ufff Pau lá, ó Pau lá, ó Pau lá, né Pau lá, né Opa Eee Danato Ufff, mais um paquinho Esse já é maiorzinho Opa, calma que você vai pra vida Calma Calma Ai, ai Respira Aô Mais um Pra vida Aí, meu povó Tava lá Pra cima, lá Bater nisca Aí desci nessa beirada de cá Agora eu tenho que atravessar pra lá Lá onde tá aquela estradinha lá O chão A casa tá lá Que montão de pedra lá Tá lá perto Ai, ai Difícil é essa hora Atravessar daqui pra lá Atravessar daqui pra lá no reino Sorte quem do vento tá Me ajudando Tivesse contra Era pior É, meu povó É, meu povó Quais dois mil anos Depois Eu tô Sem metro Ou mais Da beirada Ave mario Aí Ah, credo Não é fácil, não Não é fácil O braço já tá doendo Pra achar que vida é de pescador É fácil, né, meu Mas faz é que nós ama, meu Nós gostamos Bora, bata Cheguei, galera Estacionei o bitelo aí Nós vamos pra casa ali Beber uma aguinha Mas foi bom Pegamos uns peixinhos E aí, galera Rodamos O lago inteiro Não peguei Voltamos pro lugarzinho De sempre Aqui que já saiu o quê? Um paquinha Solta ele Vai embora, meu filho E aí, ó Sr. Luizinho Pegou um prateado Tamanho bonito E aí Olha lá Que lindo Ó o tamanho Tá louco Olha lá Você tá doido Ó o tucunaré Ó o tucunaré amarelo Ó o tucunaré amarelo Eu falei Segura Segura aqui, ó Põe a mão na boca dele Vai mordendo Não Não tem gente Como é que vai mordendo Se... Sim, mas Põe a mão na boca dele Se pular vai cair dentro Vai ver E aí E aí Expedito Vira aqui Pega mesmo, hein Aê, que lindo Parabéns Soltou 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 Não, papéis Tá pegado Ó o bonézão Dá sorte mesmo, hein Ué Depois o boné já pegou dois Você tá doido Outro com o tucunaré E outro com o naré Amarelo Amarelo Ô, expedito Pega mesmo Vai, cata de nadinho Joga do aveia cavalo Escuta dentro da água Ih, engoliu Então o talo também Foi dois Ixi, ele engoliu tudo Pera aí Outro me colocou um catinho Nossa Aí, ó Eu já tô com sorte Sorte Você ter vindo com nós, hein Uhum Eu ia ficar lá Colocar aqui Mostra aí Expedito Olha aí Eu fiz as medelinhas Pra tirar Outro amarelão Bonézão da sorte, hein Aí, ó Tá que enfim O senhor Luiz pegou Foi embora Ah, não Ah, não Pegar de novo, Corinho Pra cá, pra você deixar a ponta da vara Ixi, tamanho 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 Você tá doido Vai quebrar a vara Cuidado Cuidado comigo aqui, hein Pega na linha Pescador de lamarinho Tamanho 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 lá, galera Só o cabichão Bonézão E agora Bonézão Deu sorte, hein Deu muito Olha lá, ó O senhor Luiz já tá no 15º Pacu Nós não aguentamos nem filmar ele Do tanto que ele tá pegando Só o prateado ali Ninguém pega nada Só ele Tá dando uma surra aqui em todo mundo Só os botelos ainda Esse ainda é pequeno Thiago tá aqui Nervoso Pega nada Ai, ai Agora o senhor Luiz pegou outro Aí, pra vocês verem Deu tempo nem de soltar Já pegou outro E ó Hum No visual Ao vivo Agora sim Tá aqui Enfim Agora alegrou ela Uuuu Danado Vai calar Tira aí Não pegou Uh Hum Para calar Calar Tira aí Tira aí O que é isso? O que é isso? Vamos embora Amanhã a gente não vai pescar a tarde Finalizamos de dia com essa paisagem É a coisa mais linda Falou galera Falou galera Falou galera